A gente abre espaço agora para a reclamação de mães de alunos de uma escola pública que chamaram o balanço, gente. É que a gente já está no meio do ano e os filhos delas ainda estão sem aula. Pode uma coisa dessa? Pode, infelizmente. Chamou o balanço, é para lá que a gente vai. Williams, que história é essa? Que escola é essa? Onde é que isso está acontecendo? Conta pra gente agora. Verdade, Douglas. Vamos lá. É a CMEI Braga Neto, que fica localizada aqui no Clima Bom. De acordo com as mães dos alunos, todos os trabalhos por aqui foram concluídos, mas até o momento as aulas não foram iniciadas. A gente aproveita para mostrar como é que está a situação, uma escola que foi reformada recentemente. Essa é a situação da pia, que fica nessa parte externa. Olha só a situação do teto. A parede toda descascando, tem mofo por toda a parte. É uma escola que tem uma boa estrutura, mas está nessas condições. Quando a gente entra na sala, vê essa situação. Olha só como é que está a parede aqui. É uma creche para atender essas crianças aqui da parte alta da capital. Por isso que o Balanço Geral foi chamado. E a gente vai aproveitar para falar agora com as mães das crianças que já deveriam estar estudando por aqui. Não é isso, Simone? Isso mesmo. Já faz quase dois anos. Dois anos já que essa escola está sendo construída, né? Era para ser, no ano passado, em junho, julho, para ter formada. Foi adiando, adiando. Há uns dois meses atrás, uns três meses, eu acho. Era Equatorial. Faltava a Equatorial ligar. Aí a gente ficou marcando a Equatorial, marcando, né? Na Instagram. Foi ligado. Quando a Equatorial ligou, aconteceu isso. De começar a chover e começar essas infiltrações. Aí agora estamos esperando a CEMED mandar alguém ajeitar. Que não veio até agora. Obrigado, viu, Simone, pelas informações. A gente vai aproveitar para conversar com outra mãe aqui, com a Maria. Maria, como é que você se sente diante dessa situação? Ah, eu me sinto muito triste, viu? Chega assim, dá vontade de chorar e a gente vê o que tem. Tudo novo, tudo bem organizado, tudo bem ajeitado. E as nossas crianças não poderiam estar usufruindo disso tudo, sabe? Muito obrigado, viu, Maria, pelas informações. A gente acompanha as imagens aí que o Pereira mostra sobre a situação da cozinha. Mais informações sobre este problema a gente traz logo mais às 11h50 no programa Fique Alerta. Eu volto com você, Douglas. Eita, é, William. Na vida da população nunca está fácil, né? Primeiro você sonha com a escola, aí a escola existe. Depois você sonha com a inauguração, ela vai ser inaugurada, aí está sem luz. Aí você marca lá a empresa e tem a luz. Aí, de repente, vai inaugurar, aí chove, aí vaza tudo. Uma escola nova. Então, a Prefeitura de Maceió manda uma resposta aí para a gente ver o que é que acontece quando as aulas de fato vão começar. Estamos em junho, tá? Hoje é dia 12 de junho. E até agora, nada desse Centro Municipal de Educação Infantil funcionar. Absurdo. Tchau. Tchau.